O Jornal Taguacê está aqui na administração de Ceilândia e hoje o Jornal Taguacê e junto com toda a comunidade. E para começar, o nosso deputado Max está aqui, um morador nato de Ceilândia. Max, nós estamos aqui e hoje Ceilândia completa 53 anos. Para nós é uma grande alegria porque a Ceilândia ainda é uma menina, mas é uma cidade bujante que tem um comércio arrojado. Como foi a sua infância nessa cidade? Primeiro abraçar todo mundo aí do Taguacê que acompanha a gente. Prazer mais um estar aqui. Bem, eu nasci aqui, me criei na Ceilândia Sul. Em 1982 eu nasci aqui. E foi uma infância como toda a infância de jovens. Foi na rua brincando de bola, com muitos desafios. Tomei banho de chá parede, brinquei na enxurrada entrei debaixo das galerias de água, escorreguei pelas ventas do metrô. Tudo o que tinha naquela época pra fazer, nós fizemos. Estudei nas escolas públicas aqui todas, me formei aqui, enfim. A gente deixa esse legado, essa busca, mas com muito respeito por ela. Como você bem falou, 53 anos, ela é muito nova e merece muita atenção. Ceilândia é o maior mercado consumidor do Centro-Oeste, 10% do PIB do DF e se fosse um município, nós somos os 100 maiores do país, então a gente merece respeito e merece sempre o melhor. Max, voltando pra sua, pro seu mandato. Você tá no segundo mandato. primeiro mandato. Primeiro mandato. E você já tem feito muitas coisas voltadas para a população. Como que você, que é do pessoal, viu agora esta investigação e a prisão dos mandantes da Marielle? Primeiro, uma tristeza, né? Porque aquele que as famílias estavam dando depoimento, acreditando que estavam investigando, era quem, em tese, estava trabalhando. Então, isso é muito doloroso, porque a gente acredita no Estado de Direito, a gente acredita pelas instituições e é muito ruim você imaginar que um chefe da Polícia Civil, de um Estado, era um mentor intelectual ou, né, que tá se investigando agora. Então, a gente existe justiça em dizer, Jorge, que o caso Marielle só foi pra frente porque a população gritou que ela vive, que ela luta, que ela permanece. E depois, perguntando todo dia quem matou, quem mandou matar e por quê. Nós já descobrimos quem matou, agora estão se investigando quem mandou matar e agora a gente quer saber o porquê. Isso é o que mantém o legado dela vivo e a gente vai seguir aí nessa luta. Voltando pra Brasília. Hoje, Brasília tem um programa que é voltado pra questão do morador de rua, que é um povo que tem muita vulnerabilidade e na Câmara Legislativa, junto com os governos federal e distrital, tem um programa desenvolvido pra ajudar essas pessoas. Como é que você... Primeiro, é importante ter esse GT, que junta todas as frentes, todas as pessoas pra conversar e tentar. Não é uma solução fácil. Quem está em situação de rua, nem sempre tá lá porque ele quer. Há uma série de problemas, mas o mais importante é o acolhimento. Mas sobre a posição de ações. Um espaço que ele possa tomar banho, aquele que quer voltar pra sua casa, voltar pra casa. Aquele que quer uma qualificação, uma qualificação. E aquele que quer ter um lugar pra dormir, possa ter temporariamente um lugar pra dormir. É importante dizer que tem saída, mas é com toda a sociedade junto. O governo federal tem uns projetos do programa chamado PAC. E vem muitos programas arrojados pelo Instituto Federal. Você está acompanhando, trazendo, fiscalizando e vamos melhorar Brasília? Vamos. Primeiro dizer que o governo federal, o presidente Lula, tem mandado bilhões de reais pro Instituto Federal, pro saneamento, pra infraestrutura, pra ampliação do metrô, pra saúde, né? Pra o BRT Norte. Ou seja, isso tudo é o governo federal. A extensão do metrô. A extensão do metrô. E isso tudo, quando tiver planos de trabalho e ação concreto, quanto é certeza que nós vamos fiscalizar. Eu não vou ocupar muito do seu tempo e eu quero dizer que o jornal Taguacei sempre está a seu discurso, sempre quando eu estiver na Câmara, que eu estou sempre. E eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e que você seja um dos bons e dos melhores deputados que está sendo. Muito obrigado. Obrigado por voltar ao Taguacei. Sempre estou à disposição de dialogar com vocês. Vamos embora. Obrigado. Valeu.